O Senhor esteja convosco, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. O Senhor esteja convosco, proclamação do Evangelho de Jesus. Os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu pai que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu pai que está oculto, e o teu pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando orardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas, eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente o teu pai que está oculto. E o teu pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando a memória de São Luís Gonzaga, um jovem que foi feito padroeiro da juventude, e na oração coleta de hoje, nós ouvimos assim, Ó Deus, fonte dos dons celestes, reunistes no jovem Luís Gonzaga, a prática da penitência, e a admirável pureza de vida. Concedei-nos, por seus méritos e preces, imitá-lo na penitência, se não o seguimos na inocência. E a liturgia de hoje, nos dá a ocasião de nós refletirmos, a respeito das obras penitenciais, de uma maneira particular, da oração, do jejum e da esmola. Pois bem, então vamos ver rapidamente um pouco da história de São Luís Gonzaga, para que nós saibamos, conheçamos o santo, cuja memória estamos celebrando, já que é difícil, é impossível amar quem não se conhece, então que conheçamos um pouco, e depois também rapidamente lancemos um olhar sobre a liturgia de hoje. São Luís Gonzaga, nasceu no dia 9 de março, de 1568, na Itália, seus pais, eram católicos, sua mãe, era uma mulher piedosa, seu pai, nem tanto, mas eram católicos, seu pai, era o marquês de Castiglione, Dom Fernando Gonzaga, e sua mãe, a marquesa, Dona Marta Tana, que era a dama, da rainha, Isabel de Valois, então, eram da corte, eram nobres, e São Luís Gonzaga, era o primeiro filho, isto é, aquele que seria o herdeiro, da família Gonzaga, uma família importante, diz que, ele desde pequeno, manifestou uma inclinação para as coisas espirituais, em 1580, por ocasião da passagem do cardeal Carlos Borromeu, ele queria muito receber a primeira comunhão, a primeira eucaristia, receber Jesus na eucaristia, e estavam protelando, era o costume de se protelar um pouco mais, mas, depois que a conversa, que o cardeal, teve uma conversa, com aquele menino, de 12 anos, saiu de lá, dizendo que era, que ele era um anjo, que não se poderia negar, a eucaristia, aquele menino, foi uma conversa de duas horas, pois bem, aos 13 anos, então, ele, quer dizer, aos 12 anos, ele recebe, a eucaristia, pela primeira vez, e aí, se ele já, possuía, uma vida, de penitência, de oração, de prática, da virtude, agora muito mais, imagine que, ele, retira, ele não liga mais, a lareira, no seu quarto, isto é, meus irmãos, nós estamos falando aqui, de uma região, da Itália, de um inverno, rigoroso, e ele, se expunha então, aquele frio, quem já teve, nós mesmos, por exemplo, imagine, na semana passada, que nós chegamos, a 10 graus, durante a madrugada, a cama, ficava gelada, então assim, várias cobertas, para tentar esquentar a cama, quando você ia para a cama, a noite, que não estava, 10 graus, deveria estar, em torno dos seus, 15, 14, 16, a cama estava gelada, no início da noite, agora imagine, numa região, onde poderia fazer, 1, 0, menos 2, menos 3, então a cama gelada, e ele não ligava, a lareira, para esquentar, o seu quarto, e, redobrou, os jejuns, estamos falando, aqui de um menino, de 12, 13 anos, redobrou, os jejuns, e acordava, de madrugada, para, de joelhos, rezar, meus irmãos, quando eu morei, na Itália, eu de sapato, esses sapatos, nossos comuns, eu não tinha ainda, sapato de inverno, o frio da pedra, sobe, pelo couro do sapato, e vai até os ossos, da sua perna, que eu, na primeira missa, que eu celebrei, no inverno rigoroso, eu rezava, levantando os pés, e uma senhora, viu, e veio perguntar, porque aqui eu rezava, como que machando, e eu falei, que o chão, era muito frio, e ela me deu, um sapato, com, forrado, com lã, para que, aquecesse os pés, era gelado, ora, meus irmãos, aquele menino, rezava de joelhos, um longo tempo, naquele chão, gelado, fazendo penitência, pois bem, o pai, viu, que o menino, estava, muito religioso, o pai, era católico, ok, mas não se preocupava, tanto com a, virtude do filho, e não queria, que ele fosse, religioso, que ele, consagrasse a sua vida, viu, que daqui a pouco, ele ia querer, ser padre, ia querer, entrar numa ordem religiosa, então, o fez, pagem, do filho, do rei, Felipe, Felipe II, então, ele ia morar, na corte, com todas as honras, com todo, o luxo, com todos os prazeres, já que ele seria, pagem, ele seria, um amigo, estaria próximo, onde o filho do rei estivesse, ele, estaria, tentando com isso, tirar o foco, das coisas espirituais, e isso não adiantou, ele viu, que estaria, que estava, num ambiente, não muito favorável, mas, ele manteve, o foco, e disse ao pai, aquilo que o pai temia, que ele queria ser, religioso, que ele queria, consagrar a própria vida, e queria entrar, na companhia, de Jesus, nos jesuítas, na ordem fundada, por Santo Inácio, em todo, o rigor, inicial, sem honra, ele seria, um religioso, simples, ele não seria, ele não iria, galgar as honras, possíveis, de serem alcançadas, na igreja, ele não seria, cardeal, ele seria, um religioso, e o pai, não quis, de jeito nenhum, disse não, absolutamente não, e foram, dois anos, de luta, o pai, tentando dissuadir, o filho, e sem querer, dar a bênção, para que ele, entrasse, na vida religiosa, até que, eu estou resumindo, a história, né, até que, o pai, cedeu, porque viu, que aquele, seu filho, tinha uma vontade, determinada, uma determinada, determinação, digna, de uma Santa Teresa d'Ávila, pois bem, então, ele entra, na vida religiosa, ele sempre foi, um jovem, de saúde frágil, de alguma maneira, também, as suas penitências, concorreram, para isso, ele entra, na vida religiosa, São Roberto, Belarmino, era o seu, diretor espiritual, e que, o tinha, em grande conta, e diz que, em 1591, ele tinha, 23 anos, diz que ele, que uma peste, veio, atingiu Roma, e ele, se colocou, à disposição, ele queria, cuidar, daqueles, que estavam, sofrendo, pela peste, ele queria, fazer esse ato, de caridade, e ele foi, cuidar, dos pestilentos, contraiu, a peste, e depois, de três meses, de uma febre, ardente, e de, grande sofrimento, ele morre, morreu, com, 23 anos, foi, beatificado, por Paulo VI, alguns anos depois, em 1600, em 1605, e foi, canonizado, por Bento XIII, em 1726, que o fez, padroeiro, da juventude, São Roberto Belarmino, como eu falei, que era o seu, diretor espiritual, diz que ele foi, confirmado em graça, que ele nunca, havia cometido, um pecado, Santa Madalena de Pátice, teve uma visão, em que, e que ela depois, descreveu, dizendo, que enquanto viveu, Luiz, manteve o seu olhar, sempre atento, em direção a Deus, é tão difícil, não é meus santos, nós precisamos ver, e precisamos, pelo menos, suplicar, isto é, que nós tenhamos, que nós mantenhamos, o foco, mas o foco, onde padre? O foco, nas coisas do alto, o foco, nas coisas do céu, não é isso, não é a isso, que São Paulo, nos convida, quando diz, desejar as coisas do alto, desejar as coisas do céu, porquê? Desejar as coisas da terra, lícitas, estou falando das coisas lícitas, desejar as coisas da terra, nós desejamos, e isso é, com a maior facilidade, mas manter-se focado, nas realidades, que não passam, esforçar-se, por alcançar o alimento, que não perece, que dura até a vida eterna, batalhar, esforçar-se, para passar pelo caminho estreito, isso, este propósito, nós precisamos, renovar a cada dia, porque, por causa da nossa natureza, manchada pelo pecado, e dos nossos pecados, voluntariamente cometidos, a nossa natureza, está debilitada, fragilizada, então nós precisamos, nos exercitar, na oração, na penitência, na caridade, na oração, em que você suplica, a cada dia, Senhor, concede-me a graça, de não me esquecer, do que verdadeiramente importa, de você fazer penitência, para que você, acostume, o seu homem, interior, a abraçar, aquilo que, verdadeira, que tem valor, e não aquilo que, oferece prazer, então quando você, faz uma penitência, por exemplo, sei lá, você, reza, de joelhos, você, acorda, cedo, para rezar, você vem a missa, pela manhã, você faz, um jejum, você renuncia, o café, você faz, uma longa oração, você, de alguma maneira, está ensinando, ao seu homem, interior, a sua mulher, interior, que existem, sacrifícios, que são, bem-fazeiros, que eles fazem, o bem, ou melhor, que todo o sacrifício, feito com amor, ele fará o bem, e ele fará, com que você, tenda, para aquilo, que verdadeiramente, importa, mas é claro, tudo feito, com amor, se, o sacrifício, feito, simplesmente, sem, se colocar, nele amor, nada vale, a oração, feita, sem amor, este povo, me honra, com os lábios, mas o seu coração, está longe de mim, nada vale, o ato, de, de aparente, caridade, feito, sem caridade, de nada vale, você, dá esmola, mas não, você dá com, com a esquerda, a direita sabe, você dá com a direita, e a esquerda sabe, que eu nunca sei, com o que se dá, eu acho que dá, com a direita, para que a esquerda, não saiba, mas, não só a esquerda, ou a direita, sabem, mas com, todo mundo, o bairro inteiro, sabe, a família inteira, sabe, porque você, quer receber, os aplausos, os elogios, que todos, reconheçam, que você é bom, então, você, já recebeu, a sua recompensa, como diz, nosso senhor, no evangelho, de hoje, então, você, não perder, o foco, isto é, o foco é, amar a Deus, glorificar a Deus, dar alegria a Deus, com isso, que eu faço, pois bem, então, Santa Madalena de Pátice, ela vai dizer, que enquanto viveu, Luiz, manteve o seu olhar, sempre atento, em direção a Deus, e é por isso, que ele é tão grande, ó, quanto ele amou, na terra, a Deus, é por isso, que hoje, no céu, possui Deus, numa soberana, plenitude de amor, porque ele amou, muito, a Deus, meus irmãos, é isto, que nós precisamos, pedir a Deus, repito, na oração coleta, de hoje, a igreja, põe para nós, que nós devemos, imitá-lo, na penitência, já que não conseguimos, se não conseguirmos, segui-lo, na pureza, já que ele foi, um santo, de uma pureza, divina, de uma pureza, sobrenatural, então, a nós, nos cabe, a penitência, para seguir a Deus, mas, não podemos nos esquecer, de que, toda a penitência, toda a obra, como nós vimos aqui, as obras, quaresmais, oração, quaresmais, porque são, são muito, adequadas, a quaresma, mas, sempre, adequadas, para a vida comum, oração, penitência, e caridade, mas, fazer, com amor, que aqui, apenas, de uma maneira, bem rápida, nosso Senhor, vai dizer, quando, deres esmola, não, toques a trombeta, diante de ti, como fazem, os hipócritas, nas sinagogas, e nas ruas, para serem, elogiados, pelos homens, em verdade, eu vos digo, eles já receberam, a sua recompensa, ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda, não saiba, o que fez, a direita, então, você faz, para agradar a Deus, imagine, meus irmãos, São Paulo, na carta, aos Coríntios, na primeira carta, aos Coríntios, no capítulo 13, no versículo 3, ele vai dizer, ainda que eu dê, todos os meus bens, aos pobres, se eu não tiver amor, não vale nada, e você para, como assim? Como é que eu posso, dar todos os meus bens, aos pobres, e não ter amor? Pode, meu santo, você pode, dar todos os seus bens, aos pobres, para ser elogiado, pelos outros, para achar, que você, tem agora, um crédito, com Deus, de modo, que ele é obrigado, a, abençoar, a sua vida, porque as vezes, fazemos coisas boas, como um tipo, de um crédito, bancário, de uma chantagem, capitalista, isto é, eu faço a caridade, olha Senhor, eu fiz a caridade, tá, lembra daquela graça, que eu estou pedindo, pois bem, está na hora, de me dar, olha como eu sou bom, olha como eu sou santo, olha como eu sou desapegado, olha como eu sou generoso, e nosso Senhor, olha como você é falso, isso é um coração falso, porque, ainda que eu, Deus, os meus bens, aos pobres, se não foi, um ato, gratuito, de amor a Deus, ainda que eu lance, o meu corpo, as chamas, crê em Deus Pai, um mártir, aparente, ainda que eu lance, o meu corpo, as chamas, se não tiver amor, de nada vale, então a minha oração, feita com amor, a minha penitência, feita com amor, os meus atos, de caridade, feitos com amor, aí sim, eles tem valor, tudo aquilo, que São Luís Gonzaga, viveu, teve valor, porque, ele fez, com amor, porque ele tinha, os olhos, focados, em Deus, porque ele queria, agradar a Deus, com a sua vida, é isso meus santos, que parece uma frase, bonita, piedosa, mas que deve, ser aplicada, na nossa vida, isto é, de você pedir a Deus, que ele ensine você, a fazer tudo, por amor, meu Deus, diga mesmo, meu Deus, eu não sei te amar, mas concede-me, Senhor a graça, de te amar, e te amar, nas pequenas, e grandes, ocasiões, da minha vida, então você acorda, de manhã, para vir a missa, o Senhor, quero fazer isso, por amor a ti, porque eu quero te amar, porque eu quero te dar glória, porque eu quero ser, um instrumento, de santificação, para outras pessoas, Senhor, eu trabalho, na gravação, vocês devem imaginar, que tem uma equipe, de gravação, aqui, que transmite, os que, trabalham, na equipe, de gravação, e transmissão, devem fazer isso, não porque o Padre Overland, é maravilhoso, é tão agradável, sorridente, é nada menino, você não pode imaginar, como ele é chato, nem agradece as vezes, e, a recompensa, tem que vir de Deus, os acólitos, que vem servir o altar, tem que fazer isso, por amor a Deus, se a gente, perder, o foco espiritual, a gente perde, o mérito, daquilo que é feito, e nós, com facilidade, nós, imanetizamos, as realidades, mais sobrenaturais, aí você vem a missa, sei lá, porque você se sente bem, que você sente, uma paz, porque você se acostumou, percebeu? Você perdeu, e se vir a missa, o inquietar, e se nós vivêssemos, em um país, que perseguisse, os cristãos, e que quisesse, tirar-lhes a vida, de modo que, vir a missa, de alguma maneira, era colocar em risco, a sua segurança, econômica, você poderia perder, os seus bens, lembra? Que nós falávamos ontem, a respeito dos cristãos, de Jerusalém, que tiveram os bens, confiscados, porque eram discípulos, de Cristo, de modo que, vir a missa, era sempre uma, uma inquietação, porque você poderia ser preso, poder perder os seus bens, você poderia ser morto, mas se você vem, porque você agrada a Deus, quer você sinta a paz, e arrepios, quer você não sinta nada disso, e até coloque a sua segurança, neste mundo, em risco, você vem para agradar a Deus, entende meus santos, não perder o foco espiritual, ter os olhos voltados para Deus, e querer agradar a Deus em tudo, é isso, e já vou terminando, o que São Paulo, vai dizer, na primeira leitura de hoje, continuando aquilo, que ele estava dizendo, na leitura de ontem, lembra lá, dos coríntios, que tiveram a ideia, de fazer, a coleta, para Jerusalém, e na hora do, vamos ver, os coríntios, não fizeram nada, em compensação, as igrejas da Macedônia, que eram pobres, estavam motivadas, na generosidade, pois bem, São Paulo então, continua falando aos coríntios, ele diz, olha, quem semeia pouco, colherá pouco, quem semeia com largueza, colherá também com largueza, o que é que São Paulo, está pedindo, para a comunidade de Corinto, que eles cresçam no amor, porque o amor é generoso, a medida do amor, é amar sem medida, não é isso que a gente repete, quando, você faz algo, movido por amor, você sempre faz algo grande, pelo menos, grande, segundo as suas possibilidades, você sempre faz, o melhor possível, o que São Paulo, está pedindo, para a comunidade de Corinto, é, vocês, sejam, movidos pelo amor, e não simplesmente, já que São Paulo, está dizendo, olha, vocês não sejam egoístas, então, para, não, desagradar São Paulo, eles vão fazer, o mínimo necessário, não, São Paulo, está pedindo o que? Façam com amor, quem semeia muito, colhe muito, quem semeia pouco, colhe pouco, dê cada um, conforme, tiver decidido, em seu coração, sem tristeza, e nem constrangimento, ninguém se sinta obrigado, porque eu estou, relembrando, o que vocês prometeram, mas ao mesmo tempo, não dê com tristeza, dê com alegria, não faça as coisas, com semblante triste, faça com amor, lembrando meus santos, que amor, não é alegria sensível, você pode fazer algo, com amor, mesmo que aquilo, lhe cause uma tristeza, na sua natureza humana, nos seus sentimentos, mas lá no fundo, da sua alma, você diz Senhor, mas eu faço isso, porque eu te amo, porque eu quero te amar mais, então sei lá, missa dominical, você, está com preguiça, cansado, trabalhou muito, você está querendo é, passar o domingo dormindo, e você levanta, com a cara cansada, mas diz Jesus, eu vou a missa, porque eu te amo, e porque eu quero te amar, você, é um homem casado, e uma mulher, não muito virtuosa, não muito virtuosa, nada virtuosa, deu mole para você, e você viu ali, uma ocasião fácil, de pecar, a sua carne, pediu, o seu homem velho, pediu, e você, não obstante, entristecido, na sua carne, você diz, no seu espírito, no fundo do seu coração, no mais profundo, da sua alma, Senhor, eu renuncio, este prazer fácil, porque eu te amo, e porque eu quero, te amar mais, entende? então, compreender que, quando São Paulo fala, que cada um dê com alegria, é alegria do amor, é alegria, de saber-se, de saber-se, no caminho certo, de saber que está fazendo, a coisa certa, é alegria, de Cristo na cruz, mesmo com o rosto, banhado de lágrimas, que sabia, que estava fazendo, a vontade do Pai, mesmo que sentisse, humanamente, a dor, o cansaço, a tristeza humana, minha alma, está triste até a morte, diz nosso Senhor, suando o sangue, mas, se chegou o Senhor, a minha hora, o que é que eu vou dizer? Livra-me dessa hora? Não, glorifica, o teu filho, então, essa realidade, de morver-se por amor, então São Paulo vai dizer, já estou terminando, então ele diz, porque se há mais, estou lendo outra coisa, Deus, dê cada um, conforme tiver decidido, em seu coração, sem pesar, nem constrangimento, pois Deus ama, quem dá, com alegria, Deus ama, quem tudo faz, por amor, Deus ama, quem é movido, por generosidade, e sabendo, se eu quero, alegrar a Deus, eu vou fazer, no escondimento, eu vou fazer, no silêncio, do meu quarto, eu vou fazer, na presença, de Deus, e não, para alegrar os homens, e receber deles, a recompensa, que São Luís Gonzaga, meus santos, interceda por nós, para que nós, sigamos a Deus, na oração, penitência, e caridade, com generosidade, e no escondimento, na presença do Senhor, louvado seja, nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, seja louvado, e no escondimento, A CIDADE NO BRASIL